Zelensky diz que a Rússia será derrotada como o nazismo e muda a data do dia da vitória. Protestos contra Macron não se calam no dia da vitória e milhares saíram à rua em Lyon contra as políticas do presidente francês. Incoerência e clientelismo, o papel dos verdes no governo no centro das críticas na Alemanha. O presidente da Ucrânia disse que a Rússia será derrotada como o nazismo foi, declaração feita em dia de aniversário da rendição da Alemanha nazi às forças aliadas. O presidente quer que o dia 8 de maio passe a ser o dia da vitória contra o nazismo na Ucrânia, até agora comemorado a 9, como na Rússia. Na noite passada, a Rússia lançou uma série de ataques aéreos com drones e mísseis contra várias cidades ucranianas, nomeadamente a capital. As defesas aéreas da Ucrânia abateram 35 drones de fábrico iraniano em Kiev durante a noite. Na capital, cinco pessoas ficaram feridas por destroços de drones, de acordo com as autoridades ucranianas. O porta-voz da Força Aérea da Ucrânia disse aos média ucranianos que a Rússia disparou oito mísseis da era soviética contra Odessa. Zurinat disse que alguns dos mísseis não atingiram nos alvos. As autoridades russas detiveram um suspeito do ataque com uma viatura armadilhada que feriu o escritor pro-Kremlin Zahar Prilépin e matou o condutor deste no passado sábado. O homem de 30 anos, identificado como originário da Ucrânia, foi acusado de terrorismo e da posse e distribuição de explosivos. A explosão que visou o carro do escritor, feroz apoiante da invasão russa da Ucrânia, foi o terceiro ataque deste tipo contra figuras pro-Kremlin desde o início da operação militar. Prilépin encontra-se hospitalizado. O calendário assinala o aniversário do dia da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazi em 1945. O presidente francês quis cumprir a tradição em Lyon e Emmanuel Macron prestou homenagem aos heróis da resistência como Jean Moulin, que esteve detido na prisão de Monteluc pelos alemães. Contou com a polícia para manter longe a resistência que nos dias de hoje marca presença quase diária nas ruas contra as políticas do governo. Entre 3 mil e 5 mil pessoas desafiaram a proibição de manifestação e fizeram-se ouvir. C'est juste insupportável qu'il récupère notre héros de la resistência Jean Moulin, qu'il se rachète une conduite alors qu'il font exactement ce pour quoi Jean Moulin s'était battu. Et on vient commémorer alors que le président est totalement en train d'opprimer son peuple et de privilégier une partie de la population. C'est risible, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus aucune démocratie dans ce gouvernement. C'est surtout pour ça que je manifeste. C'est pour le manque de démocratie et le manque de partage et d'égalité. Moi je sais que, on dit beaucoup aussi aux jeunes, ouais vous t'avez pas vous machin, moi j'ai des potes qui se cassent le dos depuis des années, ils ont commencé à bosser à 16 ans dans des magasins, enfin eux qui va les protéger, qui va les aider en fait. A reforma do sistema de pensions deu moto ao protesto desta segunda-feira. Pelo menos três pessoas foram detidas em Lyon após desacabos com a polícia. Escândalos, incoerência e suspeitas de clientelismo na Alemanha, os verdes estão sob fogo cerrado da oposição e da opinião pública. Robert Abeck, o ministro da Economia, foi alvo de acusações de nepotismo em causa, um emprego que o número dois do gabinete, o secretário de Estado, Patrick Gresham, deu a um amigo próximo. No meio das críticas da oposição, Abeck e Gresham reconhecem que houve um erro de forma, mas não de substância. Nas redes sociais, o líder da oposição conservadora considerou que o clientelismo pode ser corrigido, mas que os danos causados ao país não desaparecem rapidamente. A oposição critica ainda a legislação que proíbe o aquecimento individual a gás e a petróleo nas novas construções. Numa declaração que denuncia dúvidas, o ministro da Economia indicou que é provável que esta medida entre em vigor mais tarde do que inicialmente previsto. O Ministério do Ambiente e Segurança Nuclear está também debaixo de fogo. Steffi Lemke não vacilou na defesa do encerramento das centrais nucleares, que os verdes reclamavam há décadas. Mas muitos alemães dizem-se revoltados com a medida por não ter tido em conta a escassez e o elevado custo da energia devido à guerra na Ucrânia. Uma medida que afirmam contrasta com a exploração da mina de garvão autorizada pelo executivo alemão num gesto que também não agradou às bases ideológicas dos verdes. As sondagens revelam que se as eleições se realizassem hoje, os verdes teriam cerca de 16% dos votos e poderiam ceder a terceira posição no espectro político alemão à AFD de extrema-direita. O voluntariado foi o tema do último dia das comemorações da coroação do rei Carlos III. O primeiro-ministro Rishi Sunak fez a sua parte para encorajar as pessoas a ajudarem as suas comunidades ao preparar um almoço para idosos. Sunak foi questionado sobre as polémicas prisões de manifestantes antimonárquicos no dia da coroação. A polícia é operacionalmente independente do governo. Os críticos condenaram as detenções considerando-as uma resposta draconiana aos protestos pacíficos. Uma sondagem efetuada pelo Instituto YouGov a 17 de abril mostrava que apenas 26% dos britânicos entre os 18 e os 24 anos viam a monarquia como algo bom para o Reino Unido. Nove meses depois da morte de Massa Amini, a revolta no Irã não tem o mesmo impacto internacional. Perseguidos pelas autoridades de Teherão, os contestatários do regime tiveram de se adaptar, mas a semente da mudança está plantada. A chamada revolução cultural entrou numa nova fase. Politicamente, começam a surgir alternativas ao regime instalado. Os analistas sublinham o impacto que podem ter a longo prazo. Há vários grupos políticos e oposição que já se formaram. Eles precisam precisar de tempo para tentar ouvir as posições das unes das outras e tentar tentar ir para uma coalizão para, eventualmente, o renversem do regime ou o changem do regime. Então, o que os líderes dos EUA, mas também dos EUA, eles têm feito durante os últimos meses, são os indivíduos que são responsáveis por os crimes cometidos, por as violações de direitos humanos cometidos em Irã, que significa que os seus alunos dentro da União Europeia estão se fechados e que estão abandos de entrar na União Europeia. A eficácia das sanções e a atenção internacional são questionadas. Mas a contestação mantém-se. Para quem acompanha a situação no terreno, é apenas uma questão de tempo até novos protestos voltarem a ganhar dimensão nacional e impacto no exterior. Os corpos das 27 vítimas do pior desastre mineiro das últimas décadas no Peru foram transportados para a morgue sob o olhar dos familiares em luto. Investigações preliminares indicam que um curto-circuito terá estado na origem da explosão e incêndio na mina de ouro de Yanakiwa, na região de Arequipa, no sul do país. Os mineiros estavam a uma centena de metros abaixo do solo quando se produziu o incidente na noite de sexta-feira para sábado. É uma fórmula antiga, mas bastante popular para os telespetadores suecos. Imagens em direto, não editadas, da vida selvagem. Hora a hora, dia a dia, semana atrás de semana. Este conceito de slow TV contrasta com os vídeos cheios de estímulos das redes sociais. Mas prende a atenção. Um dos fenómenos com mais audiência é a migração dos alces. Trinta câmaras colocadas em diferentes áreas de passagem registam o fenómeno que atrai muitos suecos. Não é só a moça, que é um animal fascinante, mas é o conceito de sentar e assistir e ver o que não acontece por horas e horas. E acho que isso pode ser bastante saudável para mais pessoas que nós. Para muitos suecos, observar a natureza, ainda que através da televisão, tem um efeito calmante, quase medicinal, diante da agitação da vida moderna.